Os técnicos que faziam isso no passado, eles tinham experiência, aprendiam isso desde o início. Então, se tu não sabe, não tem ideia como que faz, tu vai ter que descobrir. Quando tu desmonta, é um bom aprendizado. É a opção que o mecanismo está te dando. Olha, me desmonta que eu te ensino. Agora, se for só desmontando, desmantelando, que seria o termo, desmontar é uma coisa, desmantelar é outra coisa bem diferente. Saudações, retroarianos, retroianuar. Episódio de manutenção desse aparelho aqui é um Sony CMT-M100MD. É um player de fita cassete, rádio AMFM, CD e UMDs. Então, eu vou fazer a manutenção, provavelmente são as correias, né? Tem que ser trocada, tanto do carregamento aqui do mini-disc, quanto do CD player. Não vou ligar ele, porque eu já fiz o teste, liguei e ele fica perdido. Funciona, a tela ilumina, mas os motores começam a funcionar ali porque ele se perde, não tem as correias, né? Então, para não ficar forçando ali, eu não liguei mais, tá? Para manutenção, dicas que dá para usar para outros aparelhos, não especificamente a esse, né? Mas eu já tenho um vídeo aí que eu gravei como desmontar um aparelho, os passos que você tem que seguir. Eu uso essas chapas aqui, tipo de um isopor, usado para fazer maquete, mas pode ser até papelão se você não conseguir isopor, né? Eu já tirei os parafusos, a parte inicial aqui, tá? Não botei de volta para ganhar tempo, tá? Então, essa parte aqui, que você separa, você anota aqui, você tira os parafusos, por exemplo, esses são da lateral, lateral da esquerda e da direita, tá? Eu dividi aqui, tem quatro parafusos de cada lado, então já saíram essas chapas laterais, tá? Depois, essa parte aqui, a traseira, tá? A parte de trás, eu tirei dois parafusos, só que era necessário para tirar essa chapa aqui, ó. Você olhar, aqui, ó, tem um parafuso só em cima, tá? Então, essa parte aqui que eu ensino como você vai usar essas chapas aqui, já tem um vídeo que eu fiz desmontando uma máquina fotográfica, totalmente. Uma máquina digital da Sony, uma das primeiras, em 1998, tá? Então, eu usei aquele trecho inicial para mostrar como é que eu uso, como é que você se organiza. Aí, você pode separar, ou pegar uma chapa grande, né, e dividir, ou pegar chapas menores, assim, né? Para quê? Para parafusos da parte externa, depois parafusos da parte interna, parafusos de uma placa específica lá dentro, né? Para você não se perder, e na hora de remontar, você faz o processo inverso. Se você grava em vídeo, se você tira fotos, fica mais fácil também para você não se perder. Mas a organização dos parafusos, desse jeito aqui, é bem simples. Naquele vídeo que eu vou deixar o link aí, que eu ensino a usar esse método aqui, eu fiz, inclusive, fotos das laterais, imprimi e colei nessa chapa, para ficar mais organizado ainda. Então, se você tiver uma impressora, você pode imprimir, né, e colocar exatamente na posição. Como era uma máquina cheia de parafusos e tal, muito difícil de você ficar descrevendo ali, né? Eu optei por isso, eu fiz uma foto e colei aqui para botar exatamente no mesmo lugar os parafusos, tá? Mas nesse caso, como é um aparelho mais simples, você pode só escrever, ó, lateral, lateral, esse parafuso aqui, ó. Aqui não dá para ler, tá? Mas eu escrevi aqui, ó, down, eu escrevi em inglês. Esses três são da parte de baixo aqui, ó, tem três parafusos aqui embaixo, tá? Então você vê, primeiro dá uma olhada, né, no aparelho e divide ali como você quiser. Mas o importante é que você saiba olhar depois e saber, ah, eu sei lateral, o que significa isso aqui que eu desenhei. É dessa parte aqui, ó, lateral aqui, ó, que tem essa parte aqui, ó, tá? Tem essa chapinha metálica aqui, que dá o aterramento para a parte frontal aqui, né? Então tem que tirar também esse parafuso, então eu coloquei aqui, ó, para mim não me perder, né? Tá? Então vamos continuar aí pulando essa parte do... Ah, os materiais que você vai precisar, lógico, essas chapinhas aí para se organizar, chaves de feina, no caso Philips, tá? Um furador para você furar aqui e ficar mais fácil de colocar o parafuso, né? Pode ser uma caneta, até alguma coisa que perfure o papelão ou o isopor, né? Para que não fique solto ali, tá? Talvez uma pinça, um alicate pequeno para você tiver que acessar algum fio ou alguma coisa. Álcool, papel, esse papel toalha, para você fazer a limpeza provavelmente da... Talvez cotonetes também, para fazer a limpeza ali do... O resto de correia, sei lá, começa a se liquefazer, fica uma sujeira ali que só com álcool para liberar. E lógico, um mini-disc, né? Nesse caso, para fazer o teste, uma fita cassete, né? Que eu vou precisar, um CD. E um mini-disc, que no caso aqui tem um aparelho portátil, não é necessário. E um mini-disc, que você com certeza saiba que tem alguma coisa gravada. No caso, esse aqui eu já testei aqui, né? No aparelho eu sei que tem músicas gravadas aqui, então isso aí eu vou precisar também, para fazer o teste, tá? E o CD eu pego depois. Mas então vamos lá, você tira os parafusos ali, tá? E nesse caso aqui, depois que você tirar esse parafuso aqui, ó, dessa chapinha lateral, essa parte da frente, ela libera, tá? Ela libera inteiramente, ó. E aí só vai faltar desconectar esse cabo flat aqui, que você puxa, tá? Evita ficar fazendo movimento assim de... Deixa eu simular aqui, ó. Digamos que essa plaquinha aqui seja o cabo flat, ele está conectado aqui, né? Você evita ficar fazendo esse movimento aqui assim, ó. Porque você pode quebrar as pontas, né? No momento que já liberou, você força uma vez. No momento que liberou, você puxa nesse sentido. Tenta puxar nesse sentido aqui, tá? Ou devagarinho, forçando, mas não com muita força, nem para cima, nem para baixo. Que com paciência você libere, tá? Para evitar que você quebre o cabo ou danifique ele, tá? Então esse é o único local que fica preso depois que você libera os parafusos aqui, ó. Então aqui, ó, já dá para ver aqui embaixo, ó. Já tem resto de correia. Conforme eu fui deitando o aparelho, os pedaços de correia lá foram caindo. E caiu aqui um na bandeja do CD player, tá? Então aí já é indicativo que tem... Tem... O problema da correia, né? Aparelhos antigos, assim, é quase imprescindível que aconteça isso. Aqui, ó. Olha, é um petróleo, ó. Ali, ó. Deixa eu abrir essa parte aqui, ó. Caiu aqui em cima. Para limpar isso aqui, ó. Só com o... Com o álcool. Ó. Olha aqui, ó. É um pedaço da correia, ó. Ela se diz... Se li que faz, né? Alguns fóruns, aí eu vi o pessoal chamando de... Que é a vulcanização da correia, né? Que ela é uma borracha, que ela foi vulcanizada para dar o formato, como qualquer objeto feito de borracha. Só que... Com uma... Digamos assim, uma vulcanização reversa. Com o tempo, ela se transforma na borracha pastosa ou líquida, né? Que ela era antes, né? Então é uma reação química que acontece. Não sei se é por causa do tempo, se é a questão dos raios ultravioleta, não sei o que que é. É alguma reação que ocorre, tá? Então vamos continuar desmontando. Não tem outro jeito, tá, pessoal? Ah, eu vou abrir só uma lateral, só abrir embaixo e trocar. A princípio, não. Você vai ter que desmontar tudo, tá? Então você vai se organizando. Depois, a próxima parte é tirar isso aqui, ó. A parte da tampa de cima, que é o player de fita cassete. Também aqui, ó. Você puxa aqui, ó. Puxa com cuidado, tá? Os cabos. Aqui tem mais um parafuso lateral, aqui, ó. Esse aqui é só encaixado, ó. Dá pra ver, ó. Só encaixado, tá? Então não tem problema. Aqui também dá pra ver que vai ter que trocar a correia, ó. Tem duas correias. Não sei se... Acho que uma aqui, ó, já era. Aqui, ó. Uma correia já era. Vamos ver depois. Vamos ir avançando aos poucos, tá? Então você vai separando aí os itens, tá? Se você quiser anotar aqui, fazer uma anotação com uma caneta, escrever aqui, ou com um lápis, escrever A. E aqui, aonde que tava conectado, escreve aqui na placa mesmo, letra A. Pra você saber, A com A vai encaixar aqui, né? Tá? Inclusive, até pra você, se você quiser fazer uma flecha, assim, ou tire fotos, né? Pra evitar que você monte ao contrário depois, né? Tá? Tem que montar corretamente, tá? Eu vou pegar uma caneta lá pra fazer isso aí. Eu uso essa caneta aqui, que é pra marcação de permanente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, letra A. Vai ser inserido assim, né? Não é o contrário, porque vai ficar torcido. Exatamente assim, ó. Tá? A. Então, insere aqui. Vou botar aqui, ó, letra A. Se não dá pra escrever aqui, eu vou colocar aqui, assim, ó. A setinha ali também, ó. Tá? Ou você tira fotos, né? Antes de desmanchar o aparelho. Partes cruciais aí, é melhor você tirar uma foto. Depois vamos por etapas. Você vai ter que ir consertando etapa por etapa. Mas primeiro tem que desmontar, né? Já vi que tem muita poeira aqui, ó. Aqui, ó. Você vai analisando, ó. Antes de meter chave aí, alguma coisa. Eu já vou dividir aqui, ó. Depois da próxima parte que eu vou tirar, é essa parte aqui, ó. Já dá pra ver que tem um parafuso aqui. Outro foi eliminado aqui, ó, da montagem. Às vezes as empresas faziam isso aí, né? Depois de constatar. Ah, não. Esse parafuso não é essencial. Um basta. Talvez tenha outro do outro lado, né? Então eu vou colocar aqui MD. Fixação. Fixação. Tá? Então eu vou colocar aqui de cima, né? Aqui. Tem esse parafuso aqui, ó. Tem outro ali. Já vou colocando aqui, ó. Letra B. B. Aqui eu vou fazer, ó. Por padrão, tá? Eu vou colocar letra B e letra B aqui. Aqui eu coloquei letra A e letra A ali. Eu não vou mais colocar flechinha, tá? Eu vou identificar na parte onde está escrito. É a parte que tem que fazer a conexão, tá? Vou deixar desse jeito aí, tá? A parte de trás aqui é da alimentação. Provavelmente você não precisa desmanchar, tá? Dá para desmontar tudo, né? Mas vamos ver. O próximo é essa chapa aqui, ó. Acho que ela sai inteira, ó. Tá? Vou colocar a chapa lateral. Então tem um... No princípio eu tenho duas aqui, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. Tem que desmontar tudo porque você não tem acesso, senão. Você tem que ter acesso a todos os mecanismos. Ao CD. Olha aqui. Tem que descobrir como é que solta. Provavelmente tem que ir para lá, então tem que tirar essa parte de trás. Aqui, ó. Se você fizer um jogo aqui, ó. Você consegue tirar, ó. Não precisa tirar a parte. Só puxa para fora e desengata. Tá? Aí você consegue remover essa placa aqui, ó. Vamos ver. Espero que ela solte, tá? Depois vamos botar aqui a placa. Placa. Lá. Literal. Interna. Que é assim. Então tem um aqui. E um embaixo. Não sei se... Se eu não vou ter que tirar essa parte de trás. Acho que não. Pelo menos liberou aqui para eu poder tirar essa parte. Ela tem mais dois parafusos aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Deu para ver, ó. Mexendo aqui eu tenho acesso. Deu para ver aqui, ó. Que tem um fio, ó. Vou desenhar aqui, ó. Fio. Para não esquecer que depois tem que colocar o fio ali. Esse aqui, ó. Depois vai ficar dentro ali. Cuidar para não forçar aqui, ó. Aqui. Acho que eu vou ter que desmontar. Não forçar essa placa para evitar que você quebre ela. Essa chapa saiu. Tem que dar uma limpeza, ó. Tem muita poeira aí. Depois. Aqui, ó. E eu já tenho acesso aqui, ó. Ao mecanismo, ó. Do... 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 MD. Então, vamos botar aqui, ó. MD. Essa aqui fica mais visível. Então, fixação aqui. MD. se não me engano no CD tem uma correia só, o MD eu nunca fiz, o MD é mini disc, para quem não está habituado o MD é sigla de mini disc, o MD não sei quantos tem, já saiu aqui, e aqui atrás tem dois conectores, espero que não estejam soldados, não está soldado, porque ele tem essa indicação aqui, aquela listra azul ali, que é a mesma que tem aqui, que é o indicador de que ele é inserido, então pode ser removido, então aqui não tem erro, não sei se está soldado, aqui atrás fica mais fácil de remover, não sei se dá para ver, está vendo, tirar o cabo de trás ao invés do da frente, só levantar aqui e puxar assim, se dá para ver aqui, só levantar e puxar aqui com a mão, fica mais fácil, porque tem alguns cabos que tem uma fita, esse também tem fita aqui, de um lado está fixo e do outro tem fita, então é melhor você remover aquele que não tem a fita, então aqui já temos o MD, então vamos desmontando por parte, tá, eu acho que eu vou mexer no MD, tá, para não perder tempo, aí se caso tiver que comprar alguma peça, uma correia, aí já posso encomendar enquanto eu fico mexendo no resto, né, o CD ali e tal, aqui na parte, vou ter que ver a parte de baixo, tá, aqui, tá, aqui, tá, ali ó, tá ali a correia, aparentemente está ok, tá, vamos ver aqui como é que eu vou desmanchar isso aqui, ó, aqui tem o parafuso, aqui tem o mecanismo, tá ali, ó, tá mexer aqui, ó, pessoal, estava estudando aqui como trocar a correia, a correia está aqui na, se você olhar por aqui, você enxerga, a princípio só tem uma, tá, um jeito fácil de acessar, daria até por aqui, ó, né, se você trabalhar com uma ferramenta ali, você consegue encaixar ela ali com cuidado, sem desmontar nada, tá, mas nesse caso ele está muito sujo, eu vou ter que desmontar para fazer a limpeza aqui, ó, dessa parte frontal, tá, e também, ó, tem uma, tem uma encaixa aqui, ó, com cuidado você aperta para baixo essa parte e desencaixa, aí você consegue liberar, tá, essa parte aqui, ó, ela levanta, só que toma cuidado que tem uma mola aqui, até eu vou desencaixar ela, porque daria para você levantar aqui, ó, pegar alguma coisa, colocar aqui, ó, um calço, ó, e você trabalhar só aqui, ó, tá, e lá você tem acesso a correia lá dentro, ó, dá para ver até que ela se desmanchou, ó, está se desmanchando, tá, e aí você não força muito a mola aqui, porque se você ficar abrindo isso aqui, uma hora você abre demais, você vai esterçar a mola aqui e vai acabar estragando, não sei qual é a função, mas com certeza ela tem uma função, e, então, se o seu aparelho aí tiver em uma limpeza ok, talvez você tenta mexer aqui, se a correia está instalada, se ela se movimentar com folga, você troca, se você chegou até aqui, vale a pena trocar de qualquer maneira, remove a correia, dá uma conferida, mas dificilmente ela vai estar em um estado utilizável ainda, mesmo que ela esteja boa, vai que daqui a seis meses, ou um, como o aparelho vai voltar à vida, né, voltar a ser utilizado, você usou ali uma semana, duas semanas e estragou, a correia começou a falhar, aí você vai ter que abrir tudo de novo, então chegou até aqui, já troca a correia, não tem mistério, tá, só que eu vou ter que estudar mais aqui, ó, para trocar, porque que nem eu falei, eu preciso abrir ela, aqui já, já forcei demais, ó, então aqui, ó, já está saindo, vamos ver aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, desengateu aqui, ó, deu para ver, ó, olha que interessante, aqui, ó, desengatou aqui, ó, tá, então dá para ver que dá para desmontar tudo ali, não sei como isso desengatou, eu vou tirar a mola aqui, ó, para não forçar muito, se você tiver uma ferramenta correta aí, cuidado, ó, aqui, ó, aí você vai tirar a mola e vai guardar ela, tá, ó, não deixa ela pendurada ali, ó, eu vou pegar um saquinho plástico, alguma coisa para guardar, para não perder, aqui, eu peguei um saquinho plástico comum, tá, vou botar aí para não ter risco de perder, tá, então está aqui, ó, eu já, já saiu essa parte toda aqui, ó, tá, ó, que simples que é, só que antes de ir avante, pessoal, é uma dica que eu recomendo que dá para usar em vários aparelhos, tá, ah, saiu tudo bem, tá, vou avante, estuda nesse momento como é que você vai montar, ah, já desmontei, tá, mas e como é que eu vou montar de novo, qual é os passos aqui, tem que ter um jeito de encaixar isso aqui, ó, ó, já descobri, eu acho, ó, já descobri, só falta colocar a mola, tá, então o jeito aqui, ó, por que isso? Porque aí você vai criar uma memória para você montar o aparelho, se não você vai, se você for adiante, você vai chegar em outras etapas que vai ficando difícil, né, depois que você vai voltar, né, e você vai ter que descobrir como é que encaixa ainda, além de você perder muito tempo, você vai começar a somar problemas, problemas, aqui você vai somar soluções, não sei se deu para entender, tá, então antes de ir para adiante, eu tenho que descobrir como é que eu remonto essa parte, né, Ah, saiu sem querer, ó, ótimo, mas aí eu já descobri aqui, ó, ó, como é que encaixa, ó, desse lado tem um pino, ó, tá, desse lado é só encaixa aqui, ó, tá, e aqui tem dois orifícios, né, da esquerda e da direita, então você primeiro introduz esse aqui, tá, aliás, você encaixa aqui assim, ó, e depois você empurra para lá, ó, aí vai encaixar os dois, ó, entendeu, levanta aqui, é simplesmente deixar nesse movimento e empurrar para lá, e depois você abaixa, tá, quando abaixar ele vai calçar, tá, ó, baixou ali, é só fechar aqui e colocar a mola, tá, então levanta aqui, puxa, aí ele sai, ó, aí eu tenho acesso aqui, tá, não recomendo que você mexa no carrinho aqui, porque ele já está na posição, tá, então cuidado aí, se você mexer, você tem que encaixar essa peça aqui, ó, essa peça aqui, aqui em cima, senão ele não vai fechar direito, tá, então vamos lá, aqui dá para ver, ó, a mola toda, a, 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 como é que eu vou dizer, a, a correia, né, então eu vou pegar uma pinça lá para remover aqui isso aqui, ó, ó, olha a sujeira que está aí, e é um petróleo, como eu digo, por isso que a gente não deve também, tanto walkmans, ou aparelhos que tem correia, né, ah, eu vou testar, coloca pilhas ou liga na energia para ver se está funcionando, se você liga essas engrenagens, o motor, uma delas é o motor, né, está ligado direto no motor aqui, ó, essa aqui, ó, aí a correia, se a rotação for muito alta, vai espalhar esses pedaços de correia para tudo que é lado, imagina se vai aqui em cima da lente, né, o trabalhão, ou vai dentro de uma engrenagem ali, o trabalho que vai ser para limpar depois, aqui é só você tirar os pedaços que estão aí e fazer a limpeza, né, que ainda está fácil de limpar, então aqui é só limpeza agora, tá, pessoal, não vou ficar gravando aí, ó, aqui eu tenho um pedaço grande de correia, olha como é um petróleo aí, isso aqui é um creme, ó, se você apertar assim, ó, você pega nos dedos aí só com álcool para remover, tá, e aqui se tiver difícil de tirar na... nessas polias aqui, você vai ter que usar cotonete ou uma lâmina, né, eu recomendo uma lâmina de estilete, você quebra um pedaço e pega uma lima e tira o fio da lâmina, tá, que é aquele lado do fio cego, aí você consegue dobrar um papel desses com álcool e passa assim por dentro da polia para limpar bem, eu já fiz isso em vários alcumens, quem acompanha o canal aí sabe como limpa essas polias, tá, vou fazer a limpeza aí e depois eu volto. Aqui, pessoal, dicas para limpeza, ó, o estado que eu consegui, ó, de limpeza, se dá para ver bem ali, ó, essa roldana aqui ficou praticamente toda branca, essa outra também, ó, tá, uma dica aqui, ó, esse carrinho aqui, ó, que eu falei que você não podia mexer, se depois você colocar ele na mesma posição lá para engatar, tudo bem, mas quando você movimenta ele aqui, ó, cuidado para não passar aqui até o fim, ó, até o fim aqui, ó, para ele escapar aqui, ó, tá, mas se você movimentar aqui, você tem mais acesso aqui para liberar, tá, para fazer a limpeza, olha o quanto de material que eu usei aqui, inclusive, certo ponto eu peguei o cotonete e fiz uma cunha, tá, no início, com o estilete, né, você corta e faz uma cunha, para poder raspar ali no meio, evita raspar com a ponta do estilete, mesmo que ela estiver cega, ela vai formar micro ranhuras lá, tá, isso pode depois estragar a correia, tá, então, com a madeira, não corre esse risco, ela é mais, o plástico é mais duro que a madeira, então não vai, então para raspar bem e tirar o excesso antes, essa cunha de madeira é boa, tá, depois, se você mesmo com a técnica do, do papel aqui, com bastante álcool aqui, você ficar passando ali, não conseguir, eu peguei essa esponja mágica, cortei assim, com estilete, fiz essa parte de pontuda, e aí eu consegui colocar aqui no meio, coloquei bastante álcool aqui, eu apoiava aqui, e usava o próprio carrinho aqui, para ficar passando ali, aí eu consegui limpar bem, e desse outro lado aí, do outro lado eu fiz a mesma coisa, só que passei com a mão assim, fui girando aqui, encostando, lógico, com álcool, tirou que eu não conseguia limpar de jeito nenhum, lá no meio ainda ficou alguns resquícios, se você olhar com uma lupa, você vai encontrar, mas eu deixei assim, como não é de Walkman, essa correia aqui é simplesmente para, para fazer o carregamento, e a expulsão do mini disc, aqui da bandeja, não tem questão de, afetar no mecanismo aí, da reprodução, só faz esse processo aqui de, então não tem problema, se você deixar algum resquício lá no fundo, porque não vai atrapalhar em nada, agora se for no Walkman, você tem que limpar bem, porque a rotação do motor, qualquer empecilho que tiver na correia, vai afetar na reprodução, agora eu posso eliminar, esse lixo aqui, e vamos seguir aqui o trabalho, agora vamos ter que colocar a correia, eu não tenho a correia, a correia se desmanchou toda, como é que eu vou saber, qual é a correia que vai aí, eu já ensinei, eu tenho um vídeo aí, que eu mostro como medir a correia, se você quiser medir, olha aqui, essa correia aqui, essa aqui é da fita cassete, então tem que botar fora também, porque ela está se desmanchando, e começa a, você tem uma ideia da espessura da correia, porque deu para ver, ela tem uma correia fina, ou você pega as correias que você tem ali, e, e, e tenta ver se você encaixa uma aqui, que fique sem folga, ou você faz aquele, aquele processo lá, que eu falei da medida aqui, você tira a medida com uma linha, e faz o cálculo ali, menos 10%, tá, tem um vídeo aí específico, eu coloco na descrição, eu vou procurar uma correia aí, que encaixa aí agora, então pessoal, vamos na questão da correia aqui, procurei nas minhas correias, eu não tenho a correia, eu achei a menor, que eu tenho essa aqui, que é para Walkman, aquele, tem dois, duas correias, né, e ela é muito grande, ela não cabe aqui, se encaixar ali, ela fica sambando, literalmente, e seria muito pequena, muito estreita, na tamanha, mas deu para ter uma base, eu desenhei aqui, para mim poder comprar, a título de, de, comparação, não vou levar essa correia aqui, eu vou levar, eu levo o desenho assim, aí lá na loja, lá no meu fornecedor, eu tento ver se eu tenho uma correia, que seria mais ou menos, essa aqui, essa correia aqui, essa dica que eu vou dar agora, serve para você testar um aparelho, e às vezes, se você quiser, usar de forma definitiva, tá, mas geralmente, se você tem um fornecedor, você consegue comprar a correia, quer deixar o aparelho perfeito, compra a correia, né, o que que é essa correia aqui, eu que fiz ela, tá, eu peguei uma correia maior, tá, e cortei metade, mais ou menos, e fui colando ali, eu colo com um super bonder, eu uso essa super bonder aqui, que ela cola diversos materiais, inclusive essa borracha aqui, ó, você coloca um pinguinho na mesa, encosta ali, e segura aqui, ó, tá, lógico, você tem que cortar aqui, ó, corta com uma navalha na mesa, apoia na mesa, e corta retinho, para ficar perfeita a emenda, tá, e você, se você tiver uma lente de aumento, eu uso esses óculos aqui, lente de aumento, você tenta colar o mais perfeito possível, aqui, ó, tenta segurar ali, fazendo pressão assim, ó, é um pouco difícil, mas, depois que pega, né, essa cola segura bem, tá, e aí você consegue fazer, esse remendo, às vezes até uma correia antiga, que ela está em boas condições, só que ela esgaçou, você corta, um pedaço, e tenta unir ela novamente, tá, para fazer o teste, para ver se o aparelho está funcionando, de repente você vai lá, compra a correia, monta tudo, não funciona mais, o transformador está queimado, o motor já era, a lente não funciona mais, você não vai investir, para trocar muitas peças, o aparelho não vale a pena, então você comprou por nada a correia, vai gastar por nada, vai gastar tempo, vai encomendar, ficar esperando a correia chegar, então, nesse caso dá para utilizar, como, e como eu me referi, usar definitivamente, por exemplo, nesse caso, essa correia serve só para carregar a bandeja, né, talvez seja uma bandeja de, de, de tape deck, alguma coisa assim, ela não faz parte do mecanismo, como no Walkman, que essa correia aqui seria imprescindível, ser fina, o tamanho, bem preciso, não pode ser uma correia emendada, a não ser que seja para teste, e essa aqui é mais difícil, você não vai conseguir emendar, essa aqui é muito fina, deve ter 0,8 milímetros, essa aqui deve ter 1 milímetro, e pouco, tá, então, nesse caso, dá para você deixar ali, vamos ver se ela serve agora, pelas minhas medidas, se ela não ficou, ó, eu acho que deu certo, porque ela está, vamos ver aqui, ó, aparentemente, está funcionando, eu acho, se caso, aqui, ó, uma outra dica, se caso aqui, ó, quando você emendar ela, e não ficou perfeito aqui, quase como eu fiz, ó, ficou uma rebarba, né, você apoia na mesa, pega a sua lâmina, e corta aquela rebarba, ou, às vezes, se a correia é maior, você pode apoiar ela assim, numa superfície cilíndrica, por exemplo, aqui, ó, segura aqui assim, ó, bem na emenda, e com uma lixa fina, você passa aqui, ó, para tirar o excesso, né, com a lixa é mais difícil, porque às vezes a lixa não come muito, né, então, vai demorar muito, e ainda você vai ficar forçando a emenda que você fez, né, então, o melhor é, é apoiar na mesa e cortar, eu fiz isso, tirei mal e mal um filetezinho ali, mas ela ficou, de longe ela fica perfeita, então, dá para fazer esse teste aí, tá, eu, eu, até já ia ir lá, já tinha feito o desenho aqui, ó, né, também serve para você testar, né, que nem aqui eu testei, não, acho que o, que o, que o, que o, que o tamanho é exatamente esse aqui, ó, né, agora eu posso ajustar, né, fazer um tamanho mais, mais, você usa o compasso, né, acho que ela está um pouquinho menor do que esse tamanho que eu fiz aqui, ó, tá, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, ó, que aí eu acho que vai, vai dar certo o tamanho que eu tenho que ter, ops, meu compasso aí não está, aí eu acho que deu, ó, tá, então aí com esse, com esse desenho eu consigo ir lá na, 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 no cara das correias, lá no meu fornecedor, e ver se eu tenho esse, esse tamanho, essa aqui é um pouco maior, não dá pra ver, tá, então tem que ser menor que essa aqui, tá, aí eu tenho como, como fazer o, a compra certa, né, então eu consegui testar aqui, ó, como é muito pequeno, né, talvez medir com a linha ali, né, com aquele meu, meu vídeo que eu fiz, como você calcula, né, o tamanho exato pra correia, né, aqui, ó, foi instalado ali, ó, não tem folga, tem a tensão ali, tá, eu acredito que vai funcionar, tá, então essa questão aqui tá resolvida, aparentemente, então, aí eu vou adiante, né, agora eu vou mexer no, na, na parte do CD, do CD player, que também tem correia pra trocar, e aí eu vou fazer a mesma coisa, se eu não tiver a correia, eu tento fazer uma emenda ali, pra montar o aparelho, ver se ele volta a funcionar, tá, pode ser que a correia se rompa, né, nesse meio tempo aí, que você vai tentar, é um risco que você corre, mas se você não tem a correia, não tem onde comprar, só consigo comprar online, no Brasil, às vezes, é só no mercado livre, ou às vezes, se é uma correia específica, tem que comprar importada, lá da Europa, tem, não sei, tem, tem sites que vendem, né, vai demorar quanto tempo, e se você quiser só fazer o teste, essa, esse jeito aqui de emendar a correia funciona, tá, mas, que nem eu falei pra vocês, é, é mais pra teste, e pra, pra, tentar fazer, realmente, o aparelho voltar à vida, tá, se caso der certo, aí você, ah, vou comprar a correia, se quiser, ficar usando até a correia estourar, né, aí vai dar questão de cada um, tá bom, agora eu vou fazer só uma limpeza aqui, com o pincel, dar uma conferida aqui, na, se não tem, ah, ressecamento aqui, ó, com a, com a, com as engrenagens, né, eu vou olhar se não tem nenhum sensor aqui, deve ter algum sensor de, de, de toque, né, vamos ver, pra fazer a limpeza, aí se não, eu já vou partir pro CD player, tá, mais um detalhe aqui, pessoal, fiz a limpeza, tô usando esse pincel aqui, ele tem as cerdas bem macias, mas, a densidade de cerdas é bem volumosa, então ele limpa bem, tá, ah, aqui, ó, essa peça aqui dá pra desmontar ela, tá, se você prestar atenção, você consegue desmontar, tem um encaixe aqui no meio, ó, isso aqui tem que sair, tá, mas primeiro você tem que remover essa parte do lado aqui, essa aqui, ó, primeiro você remove aqui a parte central, aliás, ó, tá, ó, aqui, ó, puxa pra frente, abaixa um pouquinho aqui essa parte de cima, e puxa até que ela libera aqui no meio, ó, depois que liberou desencaixa essa parte aqui, ó, essa parte aí, ó, aí com jeito aqui, ó, você torce, desencaixa, aí você consegue liberar, pra que isso? Pra limpar bem aqui, ó, com o pincel, eu limpei bem aqui, já, a parte de dentro aqui, passei um papel esse, com álcool, né, pra tirar bem a sujeira, não vou lavar com, com, só com álcool aqui já é suficiente, tá, porque levapora rápido, peças metálicas aí, tá, e pra montar é bem simples, ó, tava com a peça virada, né, nesse sentido aqui, a peça metálica aqui, ó, pro lado de cima, aí você, deixa, essa peça aqui, quando você tirou, ela torceu pra dentro, né, essa peça metálica, então deixa pra fora, encaixa aqui, essas hastes aqui, ficam pelo lado de fora, tá, você só tem que cuidar aqui, que tem um engatezinho aqui, não aperta muito, porque tem uma mola ali, se soltar, então coloca aqui por cima, tem que ter, depois que entrou ali, aí fica fácil, vai entrar essa parte aqui, aí você só tem que empurrar pra frente, pra que esse pino aqui entre, que foi o processo que a gente fez pra remover, né, empurra pra frente, pra que saia embaixo, né, encaixa ali, aí a peça tá no lugar de novo, tá, então, já vou montar aqui, tinha deixado senha, né, aquela peça aqui, ó, lembrando aqui, aquela etapa que eu falei, né, como é que você vai encaixar isso aqui, aqui, ó, agora fica fácil, né, ó, lembrando que, aqui, ó, essa peça aqui, tem que encaixar aqui, né, então, essa peça tem que vir pra frente, ó, até o fim, ó, acho que é, até o fim de curso, vamos ver, é, aí vai encaixar, ó, acho que, com um pouquinho fora ali, muito pra dentro, mas, quase, quase, pronto, tá, tá, com paciência você encaixa, aquela peça branca tem que encaixar lá dentro, tá, e depois lembra que tem que dar o clique aqui, então, ela não vai assentar sem você dar o clique, né, lembra disso, e sempre que você for montar alguma coisa, não faz com força, né, faz aquele processo que eu falei, quando você desmonta alguma coisa, antes de ir pra próxima etapa, volta e vê, ah, eu desencaixei isso daqui, como é que encaixa mesmo, ah, eu aprendi, viram como foi mais fácil, se eu tivesse que ficar descobrindo aqui, como é que encaixava, essas duas peças, ia ser bem complicado, aí você já começa a ficar nervoso, ah, o que que aconteceu, aí você começa a querer fazer com força, e aí acaba quebrando uma peça crucial, né, os técnicos que faziam isso no passado, eles tinham experiência, né, aprendiam isso, desde o início, né, então, se tu não sabe, não tem ideia, como que faz, tu vai ter que descobrir, quando tu desmonta, é um bom aprendizado, né, é a opção que o mecanismo está te dando, olha, me desmonta, que eu te ensino, agora, se for só desmontando, desmantelando, que seria o termo, né, desmontar é uma coisa, desmantelar é outra coisa bem diferente, tá, então, se, aí você vai conseguir voltar os passos, pra montar direitinho, sem fazer força, sem fazer nada, tá, então, tá aí, tá pronto, depois é só montar ali, agora eu vou continuar, com a limpeza, não sei se eu vou fazer outro vídeo, pra não ficar muito extenso, né, então, agora eu tenho que partir, a correia eu já coloquei, eu tenho aqui a, a medida, né, que é essa aqui, tá, então, eu já posso, eu já posso, tem a medida da correia do, ah, pra quem pediu aí, peraí que eu vou pegar o paquímetro, aqui, ó, quem, com certeza alguém vai perguntar, qual é a medida da correia, ó, a espessura, deixa eu zerar aqui, a espessura, com certeza, deve ser um milímetro, é um milímetro, tá, a espessura, e o comprimento aqui, pra ter uma ideia, só pra ter uma ideia, tá, o diâmetro, daria, dezenove, tomem como base, dezenove, dezenove milímetros, tá, o diâmetro, tá, que é os dois raios, né, medida de dois raios, tá, tem que passar no meio, né, não adianta medir pra cima, nem pra baixo, tem que passar no meio, tá, dá uns dezenove, pode ser um pouquinho menor, dezoito ponto cinco, dezoito até, mas maior do que isso, eu acredito que não vai funcionar, tá, isso aí só como base, essa que eu tenho aqui, ó, que ela era maior, ó, vamos ver quanto é que deu, vinte e um, que ela ficou bem folgada, né, vinte e um, tá, essa aqui ficou folgada, então não dá certo, tem que ser dezoito no mínimo, tá, bem próximo de dezoito, então, vamos ver aqui, ó, o que eu posso fazer agora, aqui, é limpar isso aqui também, ó, tá bem sujo aqui, aqui tá bem sujo, ó, eu vou ter que desmontar, tirar toda essa parte de trás aí, então, eu vou deixar isso aí, para uma segunda parte, tá, eu vou, falta ainda, então, mexer no cassete, a correia, e no, 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 no CD, tá, então, quem veio aqui especificamente, para troca da correia do MD, tá tudo aí, agora é só montar, recolocar os parafusos ali, fazer o trabalho inverso que eu fiz até agora, tá, se você quiser limpar, abrir, tirar, tudo isso aí, você acompanha na segunda parte, se quiser ver o CD player ou outro, aí acompanha as outras partes aí do vídeo, tá bom, até a próxima, pessoal.